Por que, às vezes, não fazemos liaisão com o acham francês? E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento da letra H em francês. Mas antes, vamos lembrar algumas regrinhas básicas da língua francesa, que são a liaison e a elision. Então vamos lá quando a gente tem uma palavra no singular. O artigo também está no singular. E quando essa palavra começa com vogal, ou H, ou Y, acontece o fenômeno da elision. Ou seja, a gente tem um encontro de duas vogais e a vogal do artigo cai e vira um apóstrofo. Isso é a elision. Então vamos ter lá l'animal ou l'air. Certo? Então o E do artigo cai. Isso se chama elision, encontro de duas vogais. Se fosse no plural, aí a gente vai ter o fenômeno da liaison. Ou seja, a gente vai ligar uma palavra na outra. Porque lembrando que o S final em francês não é pronunciado. Então um artigo no plural seria le, certo? E esse S não tem som. Mas se a palavra seguinte começa com vogal, ou com H, ou com Y, aí a gente vai ter o que a gente chama de liaison. Vamos ligar as duas palavras. Então a gente tem le, mas les animo. E o plural de animal se faz em AUX. Se você não sabe por que isso acontece e morre de curiosidade, você pode clicar no cartão aqui em cima, que eu fiz um vídeo falando especialmente sobre isso. Tá, mas voltando no assunto de hoje. Não vamos bagunçar as coisas, né? Voltando no assunto de hoje. Então a gente tem les animo. Essa é a liaison. E a gente também teria les heures. Les heures é uma liaison também. Mas, aí depois que você já aprende isso, você fica super feliz. Fala, ah, legal, sei a elision, sei a liaison. Já estou sabendo bastante de francês. E aí você conhece algumas palavrinhas e você vai falar. Aí você pergunta, ué, mas por que? Se começa com um H e a pessoa te responde. E você continua lá sem entender bolhufas, sabendo que a regra tem algumas exceções, mas não sabe por que. Então, vem comigo que a sua resposta está nos próximos minutos desse vídeo. Então, a primeira questão é, esse H-aspiré, que muitas pessoas falam que é um H-aspirado, não se deixe enganar porque ele não tem nenhum som. Ele não tem nenhum som, ele não vai ser pronunciado assim como todas as outras palavras que começam com H. H em francês não tem som. Mas, e por que ele é chamado de H-aspiré? Isso é apenas por causa da origem da palavra. Lembrando que toda língua, quando ela é formada, aliás, a língua está em constante formação, né? A gente sempre empresta uma palavrinha dali, inventa uma palavrinha de cá e assim vai. No francês não foi diferente, tá? O francês emprestou muitas palavras estrangeiras. Assim como no português, a gente tem, por exemplo, futebol, que todo mundo sabe que é foot e ball, do inglês, né? Pé na bola e virou futebol. No francês tem muitas palavras que vieram de fora também. E no início, essas palavras que vêm de fora, a gente tenta pronunciar como os estrangeiros pronunciam, né? A gente tenta imitar certinho. Mas você sabe que isso logo vai embora e logo a gente vai afrancesar a palavra. Ou no Brasil, a gente vai abrasileirar como futebol, que se transformou em futebol. Então, isso aconteceu no francês também. As palavras emprestadas, no começo, a gente tentava falar igualzinho. Então, lembrando que é uma característica das línguas germânicas, entre elas o inglês, por exemplo, de ter palavras com H e com som. Então, o H tem som nas línguas germânicas, mas não nas línguas latinas. Então, lembrando lá do inglês que você deve conhecer, I hate, this is horrible. Então, ele vai ter um som. Por quê? Porque o inglês é uma língua germânica. Então, o francês, quando começou a emprestar palavras de origem germânica, ele tentava imitar e essas palavras tinham um som do H. Ou seja, esse som impedia a liaison e a élision. Então, era esse som que fazia com que a élision e a liaison não existissem nessas palavras, porque o H tinha um som. Mas, ele logo desapareceu. Claro, porque as palavras em francês com H, nenhuma tem som. Então, logo ela entra na língua e perde o som. Perdeu o som, mas a regrinha continuou. Então, se você encontra uma palavra onde é chamado de H aspiré, é simplesmente porque a origem dela, provavelmente, é germânica. E esse H era pronunciado há muito tempo atrás. Hoje não é pronunciado. Mas, a única coisa que acontece é, pela norma do francês, não pode fazer liaison e élision. Que era como acontecia há muito tempo atrás. Peraí, 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 peraí. Que tem inglês aqui, eu não entendo. E eu sei que não é tudo, não. Não é tudo as palavras que começam com H no inglês, que a gente vai ter som. Tem umas que não tem som, tipo, horas. Vai falar horas em inglês, vai falar hour. E aí? Hein? Ah, é verdade, é verdade. Muito bem observado, Vitor. É isso aí. Algumas palavras no inglês, o H não vai ter som. Mas, aí, é a situação inversa. Ou seja, é quando o inglês pegou palavras do latim. Aí, o H não vai ter som, como hour. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Pra eu entender que você gostou, que você quer mais vídeos assim. E se você puder, deixa um comentário pra mim, que eu vou ficar bem feliz. Um beijinho. E até a próxima, pessoal. Tchau. Deixa um comentário pra mim. Deixa um comentário pra mim. Deixa um comentário pra mim. Vou fazer um samba, eu hoje. Deixa um comentário pra mim.